Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal, começando mais um vídeo de alongamento por aqui. E hoje é um alongamento bem rapidinho de 10 minutos pra gente acordar o nosso corpo. Então bora começar. Eu comecei alongando o meu pescoço, cada posição eu fico em torno de 15 a 30 segundos. Eu coloquei o cronômetro ali do ladinho pra vocês verem, tá? Pra vocês irem acompanhando e fazendo junto comigo. Comecei puxando o pescoço do lado então, cuidando muito pra não subir os ombros, tá? Relaxa os ombros, respira fundo. Aí agora eu puxei ele na diagonal, olhando um pouco pra baixo. Ai gente, perdão se o foco desse vídeo ficou meio esquisito. Ele tava meio maluco, desfocou umas horas e as outras voltou ao normal. Mas acompanha que dá tudo certo no final, tá? E puxei do outro lado. Essa rotina de alongamento não tem o objetivo de te deixar super flexível que nem as outras aqui do canal, tá? Ela é mais pra acordar o corpo mesmo de manhã, pra começar o dia bem. Puxei o pescoço agora na diagonal pra baixo, tentando relaxar bem, respirar fundo. E agora com os dois braços eu vou puxar o meu pescoço pra baixo, como se fosse encostar o meu queixo lá no meu peito. Respirando bem fundo. E nesse vídeo a gente tem a participação especial do saguinha, meu cachorro. Ai, muito fofo, né gente? Ele queria participar também e ficar alongado que nem a gente. Bom, agora eu vou girar o meu pescoço. Fazer duas voltas bem grandes e completas pra cada lado. Pra soltar bem, pra começar a mobilizar o corpo devagarinho. E ir acordando tudo com calma. Ah, eu esqueci de falar no início do vídeo. Mas se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal, já deixa muito like, tá? Pra eu saber que vocês estão gostando. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, que a gente tá quase chegando a 100 mil inscritos. E caso vocês não saibam, eu sou uma das finalistas do concurso de embaixadores da sua dança. Vocês vão me ajudar muito se vocês puderem ir lá no site deles votar em mim. Vou deixar aqui na descrição e nos comentários. E agora vamos respirar bem fundo. Fazer isso duas vezes, tá? Puxando o ombro bem pra cima. Aí quando solta o ar, solta os ombros. E respira mais uma vez. E solta tudo. Agora eu vou sentar com os pés paralelos. Mostrei assim de frente pra vocês verem mais ou menos como é que fica a posição. E eu vou abraçar as minhas pernas por baixo. Ó, o saguinho de novo vendo participar. Eu vou respirar bem fundo, abrir bem o meu peito. Soltar o ar e arredondar as costas, olhando lá pro meu umbigo. Relaxa bem, solta todo o ar. E aí vai voltando devagarinho. Vamos fazer mais uma vez. Ó, cuidado pra não quebrar o pescoço assim pra trás quando vocês forem respirar, tá? É olhar pra cima e abrir o peito. Inspirar e solta o ar puxando lá pra trás. Aí aproveita pra segurar as pernas com os braços e alonga bem a coluna. E eu vou fazer isso mais uma vez com a respiração bem profunda. E voltou devagarinho. Bom, agora eu vou abraçar uma das minhas pernas, enquanto a outra fica esticada lá na frente. Eu vou tentar alongar bem minha coluna e eu vou permanecer nessa posição por 20 segundos. Pra muitas pessoas isso aqui já vai ser o suficiente, então vocês podem continuar aqui. Mas quem quiser dar continuidade ao alongamento, vão me seguindo. Agora eu vou cruzar essa perna por cima da outra e abraçar de novo ela, puxando na direção do meu peito. Sempre pensando em crescer a coluna, respirar bem fundo e alongar as costas. Agora o meu braço direito, que é o mesmo da perna que tá cruzada, vai subir lá pra cima. E eu vou virar de costas, fazendo uma torção com a minha coluna. Sempre respirando bem fundo e tu vira o máximo que tu conseguir, tá? Mas vai com calma, vai no teu ritmo. Se não conseguir ficar os 30 segundos fazendo a torção, volta, dá uma relaxada, respira fundo. É pra ser um alongamentinho prazeroso, tá? Não é pra ser aquela coisa toda dolorida. Respira fundo, só mais um pouquinho. Voltei e agora eu vou fazer tudo com a outra perna. Então comecei puxando ela dobradinha lá no meu peito. Sempre alongando bem as costas e focando na respiração. Agora eu cruzei uma perna por cima da outra e puxei no meu peito de novo. E caso vocês gostem desse tipo de conteúdo, gente, vocês podem me seguir lá no Instagram também, que eu faço bastante por lá. É arrobalucorte. E compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que vai gostar de fazer também essa rotina. Agora eu subi o braço, respirei bem fundo e fiz a minha torção lá pra trás. Aqui tem que cuidar pra gente não ir deixando a coluna cair pra trás, tá? Então firma o braço lá no chão e alonga a coluna como se fosse crescer lá pra cima. Sempre cuidando a respiração, fazendo ela bem profunda. Eu gosto de inspirar pelo nariz e soltar pela boca. E tentando se concentrar bem no alongamento. Às vezes eu até passo um pouquinho do tempo e fico um pouquinho a mais, porque... Ai, é muito gostosinho. Então eu voltei. Agora eu vou esticar as duas pernas lá na frente. E agora vai depender muito do teu nível de alongamento. Se tu ainda não consegue sentar bem em cima dos isques, se tu fica assim com a coluna lá pra trás. Nesse momento tu só vai apoiar as duas mãos do lado do corpo. E vai tentar alongar as costas pra cima. No momento que tu já consegue fazer isso, pode tentar descer as costas sobre as pernas, assim como eu tô fazendo. A intenção agora não é fazer aquele mega alongamento de coluna alongada e tudo. É só a gente relaxar mesmo. Então tudo bem se as costas ficarem arredondadas assim que nem tá a minha, tá? Só respira bem fundo, tenta relaxar e vai acordando o corpo devagarinho. Aí eu volto devagar e arrumo o cabelo, porque esse foi o pior penteado que eu pude escolher pra fazer esse vídeo, gente. Enfim, agora eu vou cruzar uma perna em cima da outra. Mostrei diferente pra ficar melhor pra vocês. Nesse alongamento algumas pessoas preferem fazer assim e outras preferem cruzar mais ainda. Eu gosto de fazer o mais abertinho, eu prefiro mesmo, mas é uma questão do que vocês preferirem aí. E agora eu vou relaxar meu corpo lá na frente, respirando bem fundo e tentando relaxar mesmo, soltar tudo. Essa é uma das rotinas que eu tô fazendo agora na manhã. Eu mostrei pra vocês em um dos meus vídeos a rotina que eu tenho matinal, que eu tô seguindo, do milagre da manhã e tudo. E esse é um dos momentos que eu mais gosto, que é a hora do alongamento. Eu vario bastante a minha rotina, mas esses são geralmente os alongamentos que eu mais faço, que são os que eu mais sinto necessidade que o meu corpo pede. Bom, agora é só trocar a perna, respirar bem fundo e descer lá na frente. Muitas vezes eu faço um desses alongamentos, às vezes eu escolho uma rotina de yoga mesmo pra ir seguindo. Mas eu prefiro esses que são mais curtinhos, que duram só 10 minutos, que são bem tranquilos pra fazer de manhã, né? Que geralmente a gente tá com o corpo ainda muito rígido, ainda não tá com todo aquele alongamento que a gente vai aquecendo, né? O corpo durante o dia. Então eu prefiro fazer esses mais basiquinhos. Então eu respiro a fundo e voltou. Bom, agora eu vou passar pra frente, eu vou ficar na posição de 4 apoios. Essa parte é uma das minhas favoritas, gente. Uma das mãos vai subir lá pra cima, eu vou fazer uma torção com as minhas costas. E agora esse meu braço vai passar por dentro lá embaixo e eu vou apoiar o ombro no chão. Eu mostrei o movimento agora de frente pra vocês, tá? Mas é super tranquilo de fazer, vocês vão conseguir. Esse alongamento pode ser feito assim, estático, que nem eu tô fazendo. Ou vocês podem fazer ele sem ficar parado. No caso, sobe, enrola e desce. Sobe de novo, enrola e desce. Como eu tô querendo uma coisa mais lightzinha assim, eu fiz ele estático, tá? Então eu fiz a torção lá pra cima e depois a torção lá embaixo. E fiquei 20 segundinhos lá embaixo, respirando bem fundo e com a calcinha aparecendo, né? Olha só que mico, mas tudo bem. Agora o vídeo já tá gravado, já era. O que importa é tá alongada, né? Respira bem fundo e voltou. Agora eu vi que a calcinha tava aparecendo, daí eu resolvi puxar as calças pra cima. Mas enfim, esse próximo alongamento ele é um pouquinho mais complicado. Se tu não se sentir a vontade de fazer ele, não tem problema. Eu vou alongar os meus braços lá na frente, colocar o bumbum pra cima e empurrar o peito pro chão. Ele é um pouquinho mais puxado, tá? Caso tu não consiga, tudo bem. Pode ficar no pacotinho. E agora eu vou fazer a minha favorita de todas. Na yoga, essa posição se chama cachorro olhando pra baixo. Eu vou apoiar os meus calcanhares lá no chão, alongar os braços pra frente e como se eu fosse empurrar o meu peito lá pro chão. Respira fundo, solta bem o ar. Eu fico uns 15 segundos com os joelhos esticados. Depois eu gosto de flexionar eles pra alongar também o meu tendão. Sempre pensando em encostar os calcanhares no chão, não deixa eles escaparem e subirem. E empinar o meu bumbum lá pra cima, empurrando o peito pro chão e o bumbum pro alto. Agora eu gosto de alternar entre uma perna e outra, tá? Uma estica e a outra fica flexionada. E eu vou só alternando assim devagarinho, pra dar uma soltada. Direita, esquerda, direita, esquerda. Sempre respirando bem fundo, empurrando o peito pro chão. E é isso, agora eu vou desmanchar essa pose e vou relaxar num pacotinho, respirando bem fundo, pra finalizar. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, nós estamos quase nos 100 mil inscritos. Me segue lá no meu insta, que é arrobalucorte. E caso vocês não saibam, eu sou uma das finalistas do concurso de embaixadores da sua dança. Vocês vão me ajudar muito se vocês puderem ir lá no site deles votar em mim. Vou deixar aqui na descrição e nos comentários. Então é isso, um bom dia pra todo mundo, um super beijo, tchau! 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 Tchau!